e senhores mais novidades aqui sobre Metal Gear Delta vamos lá falar sobre todas elas claro vou trazer também novidades adicionais aí como eu sempre faço por aqui vou dar aquela vasculhada aí na internet como sempre para poder ver o que é que os guerreiros estão falando a respeito e vou trazer absolutamente tudo aqui para vocês nesse vídeo beleza vamos lá então porque tem muita coisa para falar a respeito Ok Luiz Guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Hoff e hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Metal Gear Delta Beleza como eu disse tem bastante conteúdo aqui eu já estou com eles aqui na minha tela para poder dar aquela opinião a respeito mas antes um recado aqui da NZ7 games loja parceira aqui do canal Ok e lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas Olha aí PS3 PS4 PS5 Xbox One Xbox Series enfim tem tudo lá Ok para comprar é super simples link tá aqui na descrição vai lá escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais ok e quem quer rir tem que fazer rir beleza então vamos lá vamos dar uma olhada aqui nesse novo trailer o novo trailer do Metal Gear que foi divulgado aí no Summer Game Fest vamos lá dar uma olhada e trazer aqui aqui as minhas opiniões a respeito também beleza para você dar uma pausa aqui pessoal só lembrando que esse é o terceiro trailer do Metal Gear Delta Beleza na minha opinião é o melhor trailer também esse trailer Que é claramente focado nos fãs Para poder mostrar para o pessoal Que esse remake está sendo feito Assim, um para um Ou seja, quase nada Vai ser mudado Em relação ao jogo original As únicas mudanças que vão ser feitas Vão ser em relação aos gráficos A gameplay, enfim, esse tipo de coisa Atualizações apenas, ok? Vamos lá Perceba que nada da estrutura do jogo Está sendo alterada Eu vou até colocar aqui para vocês Uma comparação que a própria IGN fez Percebam que realmente É muito parecido, né? São os mesmos takes, as mesmas partes e tal Como eu disse, eles não vão mexer Na estrutura do jogo Konami sabe, né? Se eles fizerem qualquer tipo de mudança em cima Que os fãs do Kojima principalmente Vão cair em cima com tudo Então eles decidiram jogar seguro O que para mim é perfeito É isso mesmo que tem que ser feito É, pois é Vamos voltar aqui para o trailer Muito bom, olha Aquela capacete do fodido ali Que tem também o original Como eu disse É tudo feito um para um Olha, essa parte aqui especificamente Que é aquela parte ali Deixa eu voltar aqui um pouco Aquela parte ali Que ele está com um fuzil na descosta Essa parte aqui Especificamente não tem no original Mas aí entra Como eu disse Naquela parte das Pequenas adaptações Beleza? É, é isso aí Como eu disse Tudo exatamente Quer dizer, as tomadas Elas são dos mesmos cantos ali É tudo muito parecido Lógico que uma coisa ou outra Eles podem ter afastado um pouco mais a câmera Ou aproximado um pouco mais Sem problema Mas assim, a ideia é sempre a mesma É não mudar nada Tudo isso que vocês estão vendo aqui São cutscenes iguais Ao que a gente já tem No Metal Gear original Como eu disse Nesse trailer aqui Eles quiseram deixar bem evidente isso Inclusive vão utilizar até As mesmas linhas de diálogo Do original Para esse remake Então, assim Vamos lá continuar Olha, essa parte aqui do CQC Eu acho super interessante Porque assim É a mesma coisa, na verdade Até os movimentos São bem parecidos A ideia é a mesma, na verdade Mas aí a gente percebe Que tem mais detalhes O movimento é mais bem feito E tudo A ideia é essa É pegar tudo que já tem No jogo original E só melhorar Beleza? Exatamente para poder não sofrer Com o hate aí Da fanbase Que com certeza Iria acontecer Caso eles não tomassem Esse tipo de cuidado Cara, está muito bom isso Olha aí Olha aí a Uma figura mais realista É assim que funciona mesmo Eu achei excelente Tudo nesse remake Está ótimo Assim Eu acho que Esse jogo Ele vai muito além Da mera expectativa Do que a gente tem Em relação ao remake Do terceiro jogo Que no caso é o primeiro Da cronologia Da cronologia Desculpe Cadê minha água Enfim Depois eu bebo Vamos finalizar o vídeo logo aqui Já está vindo para a parte final Mas A questão aqui É a seguinte É que Esse jogo Ele tem o potencial Não só De ser um excelente remake Mas ele tem também O potencial De trazer Novamente Aquela onda De jogos Mais voltados Para o stealth Sabe? Mais estratégicos Mais Coordenados Assim Com ações Mais bem pensadas Sem só aquele Tiroteio Correria E tudo mais São jogos Táticos Assim Não necessariamente Mil sim Como a gente está acostumado A ver por aqui Mas alguns jogos Mais voltados também Para Para uma player base Que Que curte jogar Assim Um negócio Mais estilo Ghost Recon Mais Sniper Elite E tudo mais Sabe? Isso aí Metal Gear Delta Como eu já disse Esse Esse título aí Eu não Não sou muito fã Não gostei muito Desse título Achei meio confuso Poderia ser só Metal Gear Solid Snake Eater Pronto Né? E aí Todo mundo Saberia Qual era O jogo Enfim Existiam Várias Possibilidades Mas eu acho Que eles Acabaram Ficando Com a Pior Possível A impressão Que fica Para mim É essa Então é isso Comenta aqui Embaixo O que vocês Estão achando Desse remake Sinceramente Eu estou achando Muito bom Incrível Realmente Eu estou muito Ansioso Para poder jogar Mas eu quero saber Também a opinião De vocês Comenta aqui Embaixo Para poder A gente Conversar A respeito Ok? Forte abraço A todos Foco na missão E até a próxima O Capitão Está presente É militar Tático Com sua mente Envolvente Silencioso Na morte Ele age Sorrateiro Estelte É seu sobrenome O inimigo V primeiro Comandando Pelotão Sempre pronto Para a ação O Capitão William Hope Na guerra Sua paixão